Música 6 de junho, dia de São Norberto. O santo de hoje tornou-se o fundador da ordem dos monges premonstratenses, chamados monges brancos. Um pouquinho de sua história. Ele que nasceu no ano de 1080, na Alemanha, dentro de uma família muito nobre e conhecida. E ele também era conhecido. Um jovem elegante, dado a caça, aos esportes, às atividades da alta sociedade. Ia na igreja. Era um homem de ir à igreja. Mas conversão que era bom? Nada. A vida fora da igreja era a vida que ele queria. Fora dos trilhos do santo evangelho. Mas como é que ele chegou então a ser fundador de uma ordem? E ainda um santo canonizado. Aconteceu que num dos seus passeios a cavalo, o tempo ficou ruim e na chuva caiu um raio sobre o cavalo. Ele caiu em coma. E ao retornar, claro que não voltou assim de repente, né? Mas ao estar acamado, em recuperação, ele começou a recuperar aquilo que é o mais essencial para a nossa vida. O amor a Deus. O amor ao próximo. Uma vida de intimidade com o Senhor. Aconteceu aquela catástrofe. Não estou a dizer que foi Deus que mandou aquele raio. Não. Mas Deus tem poder de tirar o bem de todos os acontecimentos da nossa vida. Como este acontecimento triste na vida do santo de hoje. Deus não perde nenhuma oportunidade. Ora somos nós que perdemos, não é verdade? Mas Deus é misericordioso. E ali, São Norberto, se abriu a graça da conversão. E de maneira nova foi buscando a Jesus. Não por dever, mas por amor. Até que descobriu o chamado de Deus. A vida religiosa. A vida apostólica. Sim, renunciou tudo. Tornou-se um monge. Depois bispo. E ainda arcebispo. Quantos que não criticavam Norberto. Até pela sua pregação. Mas o Papa o acompanhava. Ia indicando os caminhos. E Norberto obedecendo a Deus através das autoridades. E muitos puderam obedecer a Deus através dele. Que foi também feito a autoridade. Fundador da ordem. Exemplo de vida para todos nós. Com 54 anos. Com 54 anos. Ele partiu para a glória. Sim. E os santos deram glória a Deus aqui na terra. Por isso se encontram na glória com Deus. Vamos orar um pouquinho em cima da história do Santo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós te louvamos porque acreditamos que a santidade também é a nossa vocação. Obrigado Jesus, porque o Senhor nos chama a darmos glórias a Ti em tudo nesta vida. Para um dia entrarmos na Tua glória na eternidade. Senhor Jesus, para isto, convertei os nossos corações. Dá-nos a graça de termos sensibilidade diante dos nossos pecados. E a graça de sermos misericordiosos com aqueles que pecam. Senhor Jesus, faz de nós reflexos da Tua misericórdia divina. Como realizaste esta obra em São Norberto, realiza também em nós. Amém. São Norberto, rogai por nós. São Norberto, rogai por nós.